Quem diz que a história terminou, a última palavra é a que vem do céu, andaram comentando coisas sem saber, até disseram Deus, não é mais com você, mentira. Deus sabe o tempestado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir, já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por me amar. E é por isso que nós estamos aqui, falando pra você, que ainda há uma esperança, viu? Quem diz que a história terminou, não, 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 não. Certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre o céu e move a terra, se preciso monta uma operação de guerra, só pra dar vitória a você que está aí nos assistindo. Deus sabe o tempestado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir, já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe, por você Ele é capaz, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar, o impossível é Deus quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por me amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos céus, a palavra de ordem, hoje é vitória, tome por você do que Deus. Vejo Deus caminhando na tua frente, desatando grilhões, quebrando corrente, vejo inimigo fugindo, a mão de Deus está agindo. Vamos todos cantar assim. Teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar. O que Deus faz por te amar, o que Deus faz por te amar. E é desse jeito que nós cantamos pra você. O que Deus faz por te amar. Oh glória a Deus. Seja louvado o teu nome. Aleluia. Seja agradecido o teu nome. É desse jeito. Louvado o teu nome. Louvado o teu nome. Louvado o teu nome. Obrigado.